Não importa se tem oportunidade ou não, a minha excelência permanece independente da oportunidade. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. Quem está com você? Pra você guardar isso daqui, pergunte pra quem está mais próximo de você. Pergunte aí, quem está com você? Eu prometo não ficar fazendo isso durante a mensagem, mas pergunta mesmo com ar de curiosidade. Vê se ele sabe e pergunta quem está com você. Hoje eu vim contar quem é que anda com você de verdade, amém? Escute, o livro de Daniel, capítulo 6, relata-nos uma história muito conhecida. A respeito de alguém muito conhecido chamado Daniel. É bem verdade que quando a Bíblia começa a falar de Daniel lá no capítulo 1, a gente entende que Daniel é alguém completamente diferenciado. Diga comigo diferenciado. Diferenciado por quê? Porque quando a Bíblia fala de Daniel, a Bíblia diz que ele tinha amigos. E entre esses amigos, aos seus amigos tinha sido dada toda a interpretação, toda a ciência terrena. Só que a Daniel tinha sido dada toda a ciência de visões e sonhos, a interpretação a respeito disso. Então a gente já começa a entender que Daniel não era qualquer pessoa. Daniel era diferenciado. A mesma Bíblia começa dizendo que além de diferenciado por tudo isso, Daniel era alguém de oração. Oração e decidido. Diga comigo, decidido. Decidido porque também lá conta que Daniel, mesmo sendo jovem, resolve. Não vou me contaminar com as iguarias do rei. Então além de tudo isso, Daniel era de oração. Ele era crente. Quando a gente chega aqui no capítulo 6, a gente entende que Daniel tinha um hábito. Que hábito era esse? Ele orava três vezes ao dia. Então além de ser diferenciado, decidido, ele era crente. Diga crente. Apesar disso, Daniel, além de tudo isso, ele carregava um espírito excelente. Então agora a Bíblia começa nos dizendo, dentro do contexto, que se levantaram um rei. E esse rei, ele precisa repaginar o seu governo. O que é que ele faz? Ele vai levantar 120 sátrapas juntamente com esses 123 príncipes. Vai ouvindo. Dentre esses três príncipes, ele escolhe Daniel para ser levantado. Pensa comigo, o cargo de príncipe não é qualquer cargo. Já é um cargo alto. A Bíblia nos conta que quando Daniel está nesse cargo, ele começa a ser diferenciado dos outros príncipes. Por quê? Porque ele já era diferenciado. Ele era de oração. Ele era crente. E a gente aprende que ele era excelente. Diga excelente. A excelência de Daniel é tão absurda que quando ele chega num dos maiores cargos, a excelência que ele carrega, nenhum cargo grande consegue comportar. O que você está dizendo, Carol? Eu estou dizendo que a excelência dele é tão grande que quando ele começa a trabalhar, o seu trabalho é de excelência. Então, o rei que está ali observando, começa a ver a excelência de Daniel. O que eu aprendo com Daniel? Daniel não precisa de uma oportunidade para que ele seja excelente. Porque a excelência de Daniel está coligada à sua essência. Não há uma oportunidade. Então, quando ele começa a ser excelente aqui, o rei começa a observar qual é o nosso problema. O nosso problema é querer ser excelente apenas quando há uma oportunidade. Vamos lá. É o último culto do ano. Preciso estar excelente. Daniel não. Não importa se tem oportunidade ou não. A minha excelência permanece independente da oportunidade. Então, agora, quando ele começa a ser observado pelo rei, o rei começa a pensar. Preciso levantar Daniel acima disso. Por quê? A excelência dele não cabe aonde eu o coloquei. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando a sua excelência é muito grande, onde os seus pés não chegam, a excelência faz questão de te carregar. Quando ele começa a ser observado pelo rei, essa notícia chega até os príncipes e é. Daniel vai ser levantado acima de nós. Os príncipes tão príncipes quanto Daniel vão dizer, não vai. Porque a gente vai achar alguma coisa para manchar esse homem. Eles começam a procurar respeito da vida de Daniel e ele começa logo nos trabalhos de Daniel. Só que eu disse a você que Daniel era excelente. Então, tudo que eles encontram é excelência no trabalho. Não acham nada a respeito de Daniel. Só que sabe qual é o problema? E eu começo a pregar aqui. O problema não é se levantar contra Daniel. O problema é se levantar contra alguém que ora. Daniel tinha uma vida de oração. Ele não era só excelente. Ele tinha uma vida de oração. Então, quando eles começam a procurar algo a respeito de Daniel, tudo que eles encontram é oração. Eu imagino, talvez, eles parando a vida deles e dizendo, agora a gente acha alguma coisa. E se eles parassem a vida mesmo, tudo que eles encontrariam era janelas abertas. Apontadas para Jerusalém e um Daniel de joelhos no chão rendendo graças a Deus. E se fosse a tarde, se fosse de manhã e se fosse a noite. Eu não sei qual era o período que Daniel orava, mas uma coisa é certa. Janelas abertas. Apontadas para Jerusalém e um Daniel de joelhos no chão rendendo graças a Deus. Carol, é uma virada de ano. É um culto de virada. Por que você está pregando isso? Porque o que a igreja precisa aprender é que cuchichar com Deus não dá mais. A gente precisa ter uma vida de oração. Não adianta entrar em 2023 com o mesmo jeito que a gente estava aqui. Deus está dizendo, se tem uma chave que vira o céu. Ai, se tu entendesse. Se tem uma chave que movimenta o céu, é a oração. Não é à toa que você está dentro dessa igreja hoje, dentro desse lugar hoje. Para você passar o ano, virar o ano, orando. Então, quando eles param a vida deles, eles encontram alguém que orava. Daniel orava. Então, se ele orava, ele carregava. Porque a oração me ensina algo. Se eu busco, eu tenho. Se eu busco, eu carrego. Daniel não era qualquer pessoa. Então, não é jargão de pregador, mas é uma verdade. Quem tem, tem. E quem não tem, não tem. Eu sei que talvez seja chato de ouvir isso, mas você precisa aprender. Diga comigo assim, quem tem? Tem. Você já viu uma pessoa que ora? Uma pessoa que ora tem, gente. Você pode nunca ter visto a pessoa na vida. Mas quando ela chega no ambiente, ela muda a atmosfera. Você já viu uma pessoa que ora? Você pode não conhecê-la. Mas quando ela passa por você, arrepia do cabelo até o pé. Por quê? Porque ela carrega alguma coisa por ter buscado em tempo de oração. Carol, o que você está me ensinando? Eu estou ensinando que em 2023 não adianta entrar de qualquer jeito. Tem que entrar para a terra. Porque se você tem, não importa onde você pise. Quando você pisa, Deus pisa junto com você. Então, ele tem. E quando eu lembro de alguém que tem, eu lembro de Jacó. Escute isso. Certa vez, Jacó estava num conflito em casa. Ele precisava sair. Era um conflito com o seu irmão. E quando ele precisa ir embora, ele vai em fuga. Ele vai depressa. Preste atenção. Quando ele vai em fuga depressa, o texto nos conta que ele para numa terra, cansado. Pega uma pedra, coloca a cabeça, dorme e sonha. Deus se manifesta para Jacó, fala com ele. E quando Jacó acorda, ele acorda dizendo, Quão terrível é esse lugar. Esse lugar é a casa de Deus. Escute bem. Quando ele acorda, o texto diz que ele pega a pedra que colocou a cabeça e levanta como altar. Ao levantar como altar, está assim no texto. E pegou azeite e derramou sobre a pedra. Lembra que eu disse a você que Jacó sai em fuga de casa? Eu aprendo algo. Alguém que sai depressa não tem tempo para escolher o que leva, certo? Quem sai depressa, sai pegando aquilo que sustenta na sua fuga. Então, se o texto está dizendo que quando ele levanta a pedra como altar e derrama azeite, eu imagino Jacó está saindo de casa assim, eu até vou embora. Eu até saio daqui. Mas o azeite... Deixa eu melhorar para você entender. Eu sei que 2023 está na porta. Só que eu tenho algo para liberar para que você aprenda. 2023 pode estar chegando, 2022 está ficando para trás. Mas sem o azeite, eu não entro em 2023. Se for para entrar, eu carrego aquilo que eu vim buscar. O texto diz que quando ele derrama, derramar não é a respeito de alguém que tem pouco. Só derrama quem tem? Observe o contexto. Não tinha ninguém fisicamente com Jacó. A não ser o próprio Deus, porque Jacó me ensina. Não importa se tem alguém ou não que eu queira no ambiente fisicamente. Só de ter Deus na cena, eu derramo aquilo que eu carrego. Ai, rapaz, sai. Não importa se tem ou se não tem. Alguém que me agrada fisicamente aos sonhos. Se eu tenho, eu derramo aonde eu estou. Por que você está dizendo isso? Não importa se é um ginásio, não importa se é um teatro. Não importa o ambiente que você está. Quem tem, derrama aonde passa. Quem tem, derrama aonde está. É Daniel. Ele derrama o que ele carrega. Escute bem. O texto diz agora que quando eles procuram a respeito de Daniel, tudo que eles encontram é oração. Talvez a gente pense, coisa chata esse negócio de oração. Só que, gente, se tem uma coisa que alguém procura, quando passa num aperto, é o quê? A oração. Você já viu uma pessoa que está mal, uma pessoa que está ruim, que tem um diagnóstico errado? Ou um diagnóstico já dado pelo médico da terra? Quem ele procura? Alguém que é de oração. Às vezes a gente julga pessoas a respeito de oração. Só que se tem alguém que a gente procura na hora do aperto, são as pessoas de orar. Oração. Daniel era de oração. Então, quando eles param agora a vida, eles encontram apenas oração. Eles decidem, já que a gente não pode contra esse Daniel, a gente vai contra o Deus de Daniel. Eles vão até o rei e promovem um edito. Vai ouvindo, você vai entender. Quando eles chegam até o rei, eles dizem para o rei, por que que no período de 30 dias tu não assina um edito? Não pode orar. Porque se orar, será lançado na cova dos leões. Só pode fazer orações e petições, não pode fazer orações e petições a nenhum outro homem, se não for somente a ti. O texto diz que o rei aceita. E essa notícia chega até Daniel. Escute bem. Quando chega até Daniel, a notícia é, não vai poder orar. 30 dias. Só que eu estou falando de um Daniel que não é como um Daniel do capítulo 1. Daniel do capítulo 1 é apenas um Daniel jovem. Daniel no capítulo 6 é um Daniel avançado em idade. Daniel no capítulo 1, sendo jovem, decide, não me contamino. Você acha que sendo avançado em idade, ele precisa de 30 dias para não orar? Aprenda algo. Para a juventude que está aqui. Permaneça firme na sua juventude. Porque quando você chegar na sua velhice, ninguém te corrompe mais. 30 dias não pode orar. O texto diz que Daniel não responde nada. Mas olhe bem o contexto. Ele sai de onde ele está, olha só. Não pode orar. Se orar, vai morrer. Daniel, vai para casa. Está no texto. Chegando em casa, vai para o segundo andar. Tem alguém dizendo, se orar, vai morrer. E subiu para o segundo andar. Tem alguém que está dizendo, acabou. Talvez um espírito de depressão tenha rondado a sua mente. Talvez um espírito de automutilação tenha rondado a sua mente. Talvez um espírito dependente de um remédio tenha rondado a sua mente. Só que eu aprendo com Daniel. Ainda que o edito seja feito. E subiu para o segundo andar. Eu vou repetir até você entender. Talvez o inimigo tenha chegado e tenha dito, acabou o casamento. Já é o último dia de 2022. Não resolveu nada em casa. Não deu jeito no ministério. Não deu jeito na tua vida. E subiu. Para o segundo andar. O inimigo está dizendo, toquei no filho. Toquei na saúde. Toquei na mente. Toquei no emocional. O texto está dizendo, e subiu. E subiu. Se você entendesse que apesar de ser o último dia do ano. Ainda dá tempo de Deus fazer alguma coisa. Tu parava de reclamar e subia mais. Para o segundo andar. Deus está dizendo, ei. Sobe porque enquanto você sobe. Eu te aguardo. No segundo andar. Escute. Quando ele sobe. É como se eu conseguisse enxergar Daniel fazendo isso daqui. Deus, nessa guerra. Eu já não consigo mais fazer. Então o que ele faz? É como se ele pegasse a guerra. E dissesse, já que eu não consigo. Então resolve por mim. Já que eu não dou jeito. Então resolve por mim. Porque as pessoas de oração entendem. Elas não são daqui. Se elas não são daqui. Elas não resolvem guerras. Se elas estão apenas de passagem. Ai Carol. Mas fulano. Ai Carol. Mas ciclano. Teu endereço de eternidade não é na terra. Está querendo resolver na terra. Por quê? Deus está dizendo. Te aguardo. Ai Carol. Não vai dar. 2023 está logo ali. Mas está do mesmo jeito. Deus está dizendo. Te espero. Mas a vida financeira está do mesmo jeito. Te espero. Mas o trabalho está do mesmo jeito. Te espero. Mas está do. Te espero. No segundo andar. Da rabassaia. Resolve com quem resolve o problema. Joga para quem resolve o problema. Mas tem gente na porta dizendo. Carol. Mas aí. Está vindo de novo aquela onda de enfermidade na nação. Está vindo de novo. Gente. Em nome de Jesus. Um crente de oração. Não fica esperando uma notícia vindo de um repórter na televisão. Um crente de oração. Abre a bíblia e vê. Que na porta tem o sangue de alguém que guarda. Então aprenda. Resolve no segundo andar. Não resolve aqui. O que ele faz? Janelas abertas. Apontadas para Jerusalém. Joelhos no chão. O texto diz agora que eles vão investigar. Quando eles vão investigar eles encontram Daniel orando. Diga orando. Eles encontram Daniel chorando. Desistindo. Aí fala alto porque o inimigo precisa ouvir isso daqui. Eles encontram Daniel recuando. Deixa eu liberar. Quando esse ano virá. Tu nunca mais recua. Porque se forem investigar a respeito da tua vida. Eles vão encontrar você e a sua casa. Ai pelo amor de Deus. Eles encontrarão você e a sua casa. Quando eles encontram Daniel orando. Eles vão até o rei e dizem. Sabe aquele Daniel. Tu não assinou um edito? No período de 30 dias não se podia fazer oração. Sabe aquele Daniel. Sei. Tava. Tudo que o inimigo tem contra Daniel. Sabe aquele Daniel. Sei. Ele estava. Quem dera. Se contra a igreja. Tudo que encontrassem. Fosse oração. Quem dera. Eu estou dizendo que teve gente parando a vida para manchar o caráter. Ou melhor. A reputação de alguém que não tinha reputação. Daniel tinha um caráter. Construído num quarto de oração. Compartilhe a mensagem do evangelho com as camisas cristãs da loja do trecho. Mensagens poderosas em peças de alta qualidade. Clique no link da descrição e comece agora a escolher suas camisetas preferidas na loja do trecho. Música 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 E aí